Abertura Desce e sobe no talento Faz a posição pra mim Empina o bumbum pra cima e desce Bem devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Empina o bumbum pra cima e sobe Sobe devagarinho Sobe devagarinho Sobe devagarinho Ai caramba Ela faz o movimento Ai caramba Ela faz o movimento Eu já to maluco Eu vou botar tudo pra dentro Ai caramba Ela faz o movimento Ai caramba Ela faz o movimento Eu já to maluco Desce e sobe no talento Se movimenta no chão Faz quadradinho de 4 E desce até o chão Desce devagarinho Sobe devagarinho Desce devagarinho Sobe devagarinho Pode vir eu to facinho Desce devagarinho Sobe devagarinho Desce devagarinho Sobe devagarinho, pode vir que eu tô facinho Peste devagarinho Ai caramba, ela faz o movimento Ai caramba, ela faz o movimento Eu já tô maluco, eu vou botar tudo pra dentro Ai caramba, ela faz o movimento Ai caramba, ela faz o movimento Eu já tô maluco, eu vou botar tudo pra dentro Desce e sobe no talento, faz a posição pra mim Empina o bumbum pra cima e desce bem devagarinho Desce devagarinho, desce devagarinho Desce devagarinho, empina o bumbum pra cima e sobe Sobe devagarinho, sobe devagarinho Sobe devagarinho Ai caramba, ela faz o movimento Ai caramba, ela faz o movimento Eu já tô maluco, eu vou botar tudo pra dentro Ai caramba, ela faz o movimento Ai caramba, ela faz o movimento Ai caramba, ela faz o movimento Eu já tô maluco, eu vou botar tudo pra dentro Desce e sobe no talento, se movimenta no chão Faz quadradinho de quatro e desce até o chão Desce devagarinho, sobe devagarinho Desce devagarinho, sobe devagarinho Pode vir, eu tô facinho Desce devagarinho, sobe devagarinho Desce devagarinho, sobe devagarinho Pode vir que eu tô facinho Desce devagarinho